E fala galera, que fala aqui é o Matheus E vamos aqui uma partida aqui do frio E eu sou novo no canal YouTube Vai se inscrevendo e deixar o like Semana que vem eu vou ver a intro do canal E vamos aqui, bora pro vídeo E vamos lá Tô de boa, de quebradinha E galera Vamos a desencarregar Dá pra ir Não tem nada aqui Não tem nada aqui Passou bom aqui Não tem nada aqui Não tem nada aqui Não tem nada aqui Nossa Eu só vou agora dar a lei lá Eu não sei se eu tenho Deixa eu saber aqui em mim Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Até o próximo vídeo Daqui mais seis anos E fui